Com notícias do Vale do Aço, a Prefeitura de Coronel Fabriciano usou as redes sociais para comunicar que aguarda o resultado de exames encaminhados à Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, que poderá confirmar ou não se um menino de 8 anos foi vítima de dengue hemorrágica. A criança deu entrada no hospital Dr. José Maria Moraes. O óbito aconteceu nesta quarta-feira. Segundo o prontuário, a criança chegou à unidade em estado grave. O paciente era portador de anemia falciforme, uma doença de base que provoca alterações nos glóbulos vermelhos e torna o paciente mais propenso a infecções. Mesmo assim, a equipe teve o cuidado de coletar a amostra sanguínea para encaminhar a FUNED. Lembrando que, além desse caso da criança de 8 anos, que está sendo investigado, tem também aquele caso da Maria Elisa de Timóteo, que morreu sob a suspeita de dengue hemorrágica. O resultado ainda não foi divulgado pela FUNED.